Primeiro, finge que você quer uma esfera, no caso Quando eu vou descrever uma esfera, eu descrevo em função de três parâmetros Como eu falei com vocês, o rô, que é o primeiro parâmetro, que é o raio No caso, na esfera, o raio vai de zero até o raio da esfera, que eu vou chamar de ar O parâmetro θ, serve para dizer para a gente, ele diz para a gente o quanto a esfera está girando em relação ao eixo z Então, o meu θ vai ser isso aqui No caso, o θ vai ser 0 até o 2π, porque eu estou pegando a esfera inteira Eu estou pegando a revolução da esfera em relação ao eixo z É uma volta completa, por isso θ vai ser 0 até o 2π Agora, o parâmetro Φ é esse parâmetro aqui É isso aí Ele meio que diz o quanto a esfera está deslocada em relação ao eixo z dessa forma aqui Então, se eu pegar essa esfera e passar para o plano zy Eu vou ter um negócio assim Em que eu consigo visualizar o θ Esse aqui vai ser o meu θ Entenderam? Então, no caso, como a minha esfera está só acima Só para dizer positivo O meu θ é esse aqui Eu estou pegando só essa parte da esfera E esse θ varia de quanto até quanto? Essa aqui é a minha esfera Essa aqui é a minha esfera Ela dá uma volta completa aqui para o eixo z O θ vai de 0 até o 2π E o meu θ vai daqui Que é essa posição que ele está em 0 Até aqui Até esse ângulo aqui Quanto que é esse ângulo? 45 45 graus Por quê? Porque o pólio Z é igual a raiz x² mais x² Então, como eu estou pegando a projeção Do eixo zy Então, eu faço com x igual a 0 Se eu tenho que z É igual a raiz x² mais x² E x igual a 0 Isso aqui vai ficar z É igual a isso E z igual a isso É uma reta crescente Com coeficiente angular 45 graus Então, essa reta aqui Tem coeficiente angular 45 E como aqui é 45 Então aqui é 45 também Ou seja, o Φ vai variar de 0 até π sobre 4 Vocês entenderam isso aqui? Como é que acha o Φ? Você que estava em dúvida aí? Nesse caso É o dudo agora Nesse caso É o dudo agora 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 Entendi Já me perguntaram isso aqui uma vez Quando eu estava dando dúvida para π1 Você está perguntando Por que o Φ é esse aqui? Por que tipo Eu não pego esse ângulo aqui De 145 para 45 Porque o Φ é só definido Para valores positivos Porque pensa que eu tenho uma esfera Eu vou girar ela De 0 até 2π Não Pensa que eu vou girar isso aqui De 0 até 45 Certo? Aí quando eu giro de 0 até 2π Já dá a esfera completa Se eu estivesse pegando de menos 45 até 45 Então você meio que teria duas voltas Para girar aqui a esfera Então entenderam isso aí? Isso aqui é bem importante Então vai dizendo É até π sobre 4 Agora eu vou calcular o xθ O xθ nesse caso é o quê? Vai ser um vetor Formado por essas coordenadas aqui Só que eu vou pegar a derivada parcial Dessas coordenadas em relação a θ A derivada é x em relação a θ Como eu vou pegar o cosθ A derivada do cosθ Vai ficar ± Vai ficar ± ν Vou explicar ± 2 Aqui vai ficar ± ν A derivada do cosθ 2 cosθ Sen λ E a derivada de z Que elas são até… Como aqui só tem θ Não tem θ, vai dar 0 agora x fica vai dar 2 coseno e t coseno e t 2 coseno e t 2 seno e t coseno e t e que a derivada vai dar menos 2 seno e t então eu cheguei nesses dois vetores o que eu preciso fazer agora com esses dois vetores se vocês se esquecerem o que eu quero fazer depois de chegar nessa parte então vocês dão uma olhada na fórmula a fórmula é aquela lá então quando eu tenho o x u e o x d que no nosso caso aqui são t o que eu preciso fazer nesses dois calcular o produto vetorial entre esses dois vetores entre aqui e chamo g e aqui de j e aqui de k fiz calcular esse produto vetorial eu vou calcular esse produto vetorial aí vai surgir um vetor que tem uma coordenada aqui outra coordenada aqui outra coordenada aqui aí eu vou pegar essas coordenadas pegar a normal quadrada e tirar a raiz aí eu vou ter um módulo nesse produto vetorial como é muita pão e é um processo mais mecânico não tem muito que vocês entenderem aqui então eu vou dar de cara quanto que vale isso pra vocês esse módulo vocês me terem esse módulo tudo certinho vai dar 4 tudo bem isso aqui vocês quiserem que eu façam o produto vetorial tudo certinho como multiplicar aí quantos vezes você chega no 4 você compreende? no caso eu já compreendo o número de esférico também sim, mas cuidado com isso aqui você tinha apertado o número você não pode sempre usar isso o que ele está falando pra mim vocês lembram aqui nas coordenadas esféricas quanto que valia eu já compreendo? nas coordenadas esféricas é igual ao quadrado sendo o fio certo? então aqui é igual ao quadrado sendo o fio aí como meu raio no caso é 2 então aqui tirou um pouco vai ficar 2 ao quadrado sendo o fio vai dar 4 sendo o fio que é o mesmo disso aqui mas tome cuidado com isso que nem sempre falo eu fiz alguns exercícios esses dias que dava pausa quando você atentasse as raízes então por segurança se você quiser ter certeza que você acertou o exercício você faz desse jeito aqui aí vai se justificar para onde eu copiando então pra mim eu já dei o xθ vetorial x' agora eu vou pegar aqui a função de velocidade eu vou passar para a tp isso aqui vai dar x² mas o quadrado se eu substituir x por essa fórmula aqui e por essa fórmula aqui isso aqui vai dar 4 sendo o quadrado por que vai eliminar o foscelerossan de tp agora eu já tenho a função eu já tenho o meu produto vetorial o que eu faço eu falo que essa integral aqui vai ser igual à integral dupla sobre a região m que no caso é essa região de variação de t vezes b então tp vai de 0 até 2π e o φ vai de 0 até p sobre 4 da função 4 seno quadrado desses 4 seno porque a minha função vezes o produto vetorial isso aqui vai ficar 16 seno cubo de φ eu já vou tirar esses 16 para fora esses 2π para fora porque aqui não tem nenhum valor de θ porque aquilo tem 2π vezes a integral de 0 até 3 sobre 4 você não põe isso aqui agora como é que calcula assim pessoal? alguém quer tirar alguma foto anotar isso aqui ou posso apagar? posso? alguém tem uma ideia de como calcular aquela integral? você não põe isso aqui 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 eu calculo a integral dessa forma aqui o seno cubo eu vou chamar de seno quadrado agora o seno quadrado é 1 menos seno quadrado vou ficar aqui entendeu isso aqui vezes a integral de 0 até p sobre 4 de 1 menos seno quadrado vezes a seno agora ficou mais fácil para vocês tentarem calcular o seno de grau que método que usa para calcular isso? eu vou chamar de seno aqui de A então a derivada não consegue que é menos seno aqui vai ser igual a de A então essa é a integral vai ficar se tem que entender isso aqui vezes a integral de raiz de 2 sobre 2 até 1 de 1 menos igual ao quadrado por que eu fiz isso? porque seno de fi define seno de fi de A é igual a de A só que com sinal negativo quando o teta é igual a 0 possano a teta que é o meu A vai ser igual a 1 quando o teta é pi sobre 4 o possano de teta da fi vai ser a raiz de 2 sobre 2 e como tem um sinal de menos aqui eu só mudei os intervalos aí vocês calculam essa integral aqui tudo bem? essa integral se eu não me engano vai dar 4 pi sobre 3 vezes 6 vezes 10 tem um sinal de menos é igual a coisa que eu vou pedir pra vocês só tomar cuidado quando vocês forem resolver os exercícios de troca porque por exemplo esse exercício aqui eu coloquei o gabarito antes de fazer o gabarito está a menos 11 para resolver isso só que o gabarito que eles resolveram no site está errado então é menos 10 e tem muitos exercícios assim então se você às vezes não entendeu a resolução do meu exercício pode estar errado pode estar alguma coisa errada na resolução deles como esse aqui por exemplo agora a gente vai fazer o último de integrar essa superfície de tampos escalados eu não entendo isso aqui passo a passo é o mesmo a integral não tem muitos o menos aonde então esquece esse dia que eu fiz vamos lá quando eu faço essa substituição eu preciso mudar esses parâmetros certo? quando o teto quando o fi igual a zero o a que é possano de fi vai dar mal quanto é possano de zero? 1 quando o fi é pi sobre 4 a que é possano de pi sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 então como o zero tem embaixo e o pi sobre 4 está em cima então isso aqui vai ficar integral de 1 até raiz de 2 sobre 2 o cosseno ao quadrado vai ser a ao quadrado 1 menos a ao quadrado agora o seno de fi de fi vai ser menos de a entendeu? então aqui a rigor teria que ter o menos de a mas eu tirei esse menos daqui e só troquei esse aqui agora entendeu? eu meio que curei esse passo agora esse terceiro exercício também repete para determinar a massa daquela superfície ele disse que ia ser igual a x ao quadrado igual a z limitado por x ao quadrado e x ao quadrado igual a z porque x ao quadrado mais x ao quadrado é menor ou igual a z ele deu uma função densidade que é aquele negócio então vamos lá como é que eu calculo a massa de uma superfície? a massa é igual a integral de superfície da função densidade que é 2x ao quadrado mais 3 y ao quadrado sobre raiz de 1 mais 8z beleza? então agora eu preciso calcular essa integral de superfície aqui qual que é o primeiro passo para calcular a integral de superfície? esboçar esboçar a superfície como é que esboça essa superfície? alguém sabe o exboço da integral de superfície lá? então eu não sei qual que é o exboço dessa superfície se alguém me falasse eu me queria agradecer mas o exboço aqui não importa por que? porque normalmente quando eu esboço a superfície eu esboço ela para conseguir achar a região em que minhas variáveis variam mas o exercício ele já deu isso aqui então pouco importa qualquer superfície então vamos imaginar que minha superfície seja uma coisa assim sei lá uma superfície assim não importa qualquer superfície por que? eu sei que ela varia dentro desse cilindro aqui então eu só vou pegar a parte da superfície que é isso aqui no caso que está dentro desse cilindro então o nosso caso aqui não ajudaria muito a esboçar então tendência em mente eu vou parametrizar a superfície como é que vocês parametrizariam isso aí? olha a parametrização é igual na esfera é a parte da esfera tem que ser a parte da superfície não o cilindro não o cilindro tem que ser essa superfície essa aqui que é minha superfície isso aqui não o cilindro entendeu? é que meu desenho é meio não sei o desenho mas tudo bem como é que vocês parametrizariam essa superfície essa aqui? a gente pode chamar x de u a primeira coisa é que eu penso e quanto que vale z? o ao quadrado mais o ao quadrado mais dois o v que no nosso caso vai ser o mais v ao quadrado só para se calcular aí eu sei que o que é e como x ao quadrado mais x ao quadrado é menor ou igual a dois então o ao quadrado mais v ao quadrado também é menor ou igual a dois então percebe que o exercício já deu a região em que esses meus parâmetros variam por isso que o esboço não é tão importante assim nesse caso x igual a u y igual a v então eu só tiro aquela fórmula aqui tiro x e y coloco u e v agora o terceiro passo vai ser calcular o x1 e o xd meu x1 nesse caso é bem tranquilo 1, 0, 2, 1, mais 0 o xv vai dar 0, 1 e 2, mais 0 aí tem tudo isso eu calculo o produto do material e vamos tocar pego o paláculo desse produto do material a primeira coordenada eu tiro o y aqui vai ficar 1 menos isso vezes isso aqui com sinal de menos então vai ficar menos 2, 1, mais 0 aqui eu tiro o j isso vezes isso menos isso vezes isso mas como eu estou tirando o j eu tenho que colocar um sinal de menos aqui vai ficar menos 2 e mais 10 e no último vou tirar o k com o vz 1 menos 0, mais 0 então eu vou fazer agora eu preciso calcular o módulo isso aqui ou seja, elevado os três termos ao quadrado e colocar raiz então isso aqui vai ficar raiz de esse ao quadrado vai dar 4 vezes 1 mais 0 ao quadrado eu vou somar com isso aqui é 4 vezes 1 mais 0 ao quadrado então vai ficar 8 vezes 1 mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado que dá 1 também então isso aqui vai ser o módulo do meu vetor e no módulo do meu vetor o quarto passo é descrever a função fx, y em termos de 1 e 3 aquela que é a minha função que é a minha função de densidade x é 1 que fica 2u ao quadrado mais 3b ao quadrado dividido por raiz de 1 mais 8b z é 1 mais b ao quadrado que fica 1 mais b ao quadrado então essa aqui é a minha função então agora é igual essa aqui é a minha superfície vamos pegar o duplo sobre a região 1 mais b ao quadrado mais b ao quadrado igual a 2 dessa função aqui 1 mais b ao quadrado 1 mais b ao quadrado vezes o produto vetorial mais 1 agora é por isso que existe esse aqui fica fácil porque vai cortar isso aqui então se não cortasse por exemplo se você tivesse dependendo do exercício que você achou difícil não desse pra cortar então você está fazendo alguma coisa errada então agora a gente vai calcular essa integral como é que você se calcular essa integral do outro aqui lembra do que essa região aqui é superfície centrada na origem de raio mais b ao quadrado então essa aqui tem a região se eu quero calcular a integral do outro como é que você calcular a integral do outro muda para o outro lado então 1 vai daí qual é o seu tempo B2 o tempo 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 Vocês entenderam esse nível? Então essa é a integral curva Vai na integral de zero por 2 E zero é a raiz de 2 Aí 2U ao quadrado vai ser dado 2U ao quadrado por 2U ao quadrado E eu vou multiplicar com o Jacobiano Então vai ficar 2U ao quadrado 2U ao quadrado por 2U ao quadrado Mais 3U ao quadrado por 2U ao quadrado Eu vou integrar primeiro em N Eu quero ficar integrado de zero por 2U Eu quero ficar N a quarta sobre 2U ao quadrado Mais 3U ao quadrado por 2U 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 ao quadrado por Isso aqui vai ter que integrar o 2π, integrar o raio de 0 até a raiz de 2. E vai ficar 2 com a sua mão quadrada. Mais... Aqui é a network. Mais 3 com a mão quadrada. Aí novamente eu vou transformar o coseno e o seno para 2π. Aqui vai ter que integrar o raio de 2π. De 1 mais o coseno de 2π. Mais 3 vezes. Menos. E 3 vezes o raio de 2π. E como ele tem que integrar o seno de 2π, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Então no final vai ficar 1 mais 3 meios, integrar o raio de 2π. 1 mais 3 meios é 5 meios. Então vai dar 5 meios. Tudo certo? Tudo certo? 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 6. Vamos para o quarto Vai ser integrado a superfície de atiro, campos vetoriales No caso do que mudo, para o campo vetorial? O exercício não vai mais dar uma solução entre x e contra Ele vai dar um campo vetorial Depende do campo vetorial E vai pedir que você calcule a integral da superfície desse campo vetorial Então vai pedir a integral da superfície, da superfície S No campo vetorial Escalar o n desse Ele vai pedir isso aqui Ele vai te dar a superfície, claro, como sempre Mas o que muda nesse caso São algumas coisas E você vai continuar parametrizando a superfície Como se fosse que é parametrizando a superfície S Que eu chamo de x de alguma coisa entre D Y de alguma coisa E Z de alguma coisa Você vai continuar calculando O vetor xU E o vetor xV Isso aqui você vai continuar calculando Essa é a mesma coisa Mas quando você calcula Você não pega mais o módulo do campo vetorial Você vai pegar o próprio produto do material Entre xV e xV Você vai precisar fazer um estudo a mais Você vai precisar saber se esse produto do material Ele está de acordo com a normal da superfície Então você precisa saber se esse vetor está certo ou não Aí quando você fizer esse estudo Você vai aplicar a forma Porque essa é a integral da superfície Vai dar a integral dupla Sobre uma região E Do campo E As coordenadas do IV Que eu parametrizar a superfície Pronto para escalar Com esse xU vetor xV Como é que esse versor N Eu vou ter que pegar o Eu e o unitário Divisir pela barba dele Não Só preciso O que? Só preciso Não preciso? Exercícios complicados direto? Sim, só direto Achei que tinha que ser Não Você tinha que ser Ruta normal? É Achei que colar o seu versor dele É unitário Não Não preciso Nenhum exercício Não 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 Você vai ver por que Não tem Vai ver por que Vai ver por que Eu vou apagar isso aqui Vou colocar a porta aqui Vou colocar a porta aqui É que isso aqui já dá para fazer o quarto exercício Ele disse para calcular a integral de superfície de F Ele deu esse campo Ele falou que a superfície É z igual a 9 menos x quadrada menos y quadrada com z maior igual a zero Vamos lá Ele falou que é z É z igual a 9 menos x quadrada menos y quadrada E ele falou que z é maior igual a zero Primeiro Esboça a superfície Que superfície que é essa aqui? Isso Repara a bola 8 Ele começa aqui E aqui é 3 E aqui é 3 E aqui é 3 Então esse aqui Essa aqui vai ser minha superfície Seu para a bola Claro eu só desenho aqui uma parte do para a bola Mas é o para a bola de inteiro Tá O segundo passo vai ser parametrizado Essa superfície Essa superfície que é o paraboloide Como é que esses parametriz seriam esse paraboloide? Como tem aqui o x quadrado e o y quadrado Você gosta de subir com isso aqui É bom que você coloque o r com 0 e o m 100 Então E para a bola de inteiro Para a bola de inteiro com r com 0 teto r com 0 teto r com 0 teto E o z é 9 menos x quadrado com 2 x quadrados Isso vai dar 9 menos x quadrados Nosso caso aqui O raio Ele vai de 0 a 3 Porque o raio aqui Ele vai de 0 Aí ele vai alterando O raio do paraboloide Até que chega no final Aqui o raio vai de 0 a 3 Então o raio E o θ, como ele vai dar a volta completa, que eu desenhei aqui, vai dizer a mesma coisa. Agora, tendo a probabilização, eu calculo o xθ, e como você viu aqui, não faz diferença, você pode calcular o xθ e o xθ, não faz diferença. Agora, vamos fazer um produto vetorial, esses dois vetores. Esse produto vetorial, calculo dessa forma, tira o i aqui, vai ficar menos 2r² senθ. Tira o j, vai ficar menos 2r² senθ. E tira o k, vai ficar menos r² senθ, menos r sen²θ, menos r sen²θ. Tira o k, vai ficar menos r². Agora que eu vou...